Quando eu comecei a trabalhar com a demanda da procrastinação, eu acabei recebendo muitas pessoas com a autodisciplina insuficiente. Porque se a gente for pensar, a incapacidade para gerenciar tarefas, para atingir objetivos, para concluir certas metas que a pessoa tem, nada mais é do que uma incapacidade para ter autodisciplina, para ter a autorregulação do seu limite. E olha que interessante, a autodisciplina na vida adulta, ela é muito próxima, muito semelhante ao limite na criança. A única diferença, ou a principal diferença, melhor dizendo, é que o limite para a criança, ele é sempre regulado por alguém externo. Ele é sempre regulado por um terceiro. Então a criança, ela cresce num ambiente com cuidadores, e esses cuidadores, eles têm a responsabilidade, eles têm o papel de comunicar limites para a criança. O limite para que ele seja saudável, ele primeiro tem que ser adaptado para a idade. O limite que eu vou comunicar para uma criança de seis meses é ligeiramente diferente do limite que eu vou comunicar para uma criança de dois anos, criança de oito, dez, e por diante. Inclusive na infância, é esperado que o limite, uma forma de avaliar se o limite é saudável, é se ele vai tendo uma diminuição progressiva. Então se por um lado uma criança com poucos meses de vida, ela não tem nenhuma autonomia praticamente, ela é totalmente dependente dos cuidadores, é esperado que ela vá desenvolvendo aos poucos a sua autonomia e vá diminuindo a necessidade de limite. O que não quer dizer que ela precise se afastar emocionalmente dos cuidadores, mas ela precisa desenvolver a capacidade de não depender desse limite imposto pelos cuidadores. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse limite não só tem que ser adaptado para a idade, como ele tem que ser comunicado com respeito. Então a pessoa que exerce o papel de cuidador, a pessoa que é pai, que é mãe, ou mesmo familiar, que faz parte da rede de apoio, se ela tem a função de comunicar um limite, ela tem que comunicar com respeito, tem que comunicar com habilidades sociais. Porque não adianta, especialmente para uma criança que tem baixa inteligência emocional, baixa capacidade de autorregulação e pouco discernimento, não adianta eu dizer algo que é certo do ponto de vista técnico, do ponto de vista racional, mas eu falar isso com hostilidade. Não adianta eu dizer para a criança que ela tem que dormir às 10 horas da noite, porque é saudável, que ela durma mais cedo e acorde mais cedo, e eu falar isso com hostilidade, de forma autoritária, de forma a coagir a criança e gerar ansiedade, que vai ser até contraproducente, porque uma criança ansiosa vai ter insônia, por exemplo. Então, até nesse sentido é contraproducente, mas isso, mais do que ser contraproducente, não é saudável para a criança que recebe a necessidade de limite. Então, o limite tem que ser adaptado para a idade, tem que ser comunicado com gentileza e, óbvio, ele tem que fazer sentido racional. Não adianta nada eu colocar um limite que ele seja totalmente inútil, que ele não faça o menor sentido prático na vida da criança. Então, é claro que é desafiador. Não é fácil exercer o papel da função materna, da função paterna, de cuidar de alguém, especialmente alguém que é dependente, alguém que é vulnerável. Não é fácil, e claro, esse desafio é tão grande, que é muito comum a pessoa apresentar falhas na capacidade de suprir essa necessidade. Então, quando o cuidador, ele é muito complacente, ele é muito acessível, muito solícito, muito dócil, muitas vezes, tem uma busca pela aprovação daquela criança, quer ter um amor, um afeto, ou não quer se envolver muito, não quer se desgastar emocionalmente, ele pode acabar pecando pela falta da imposição do limite. Então, ele vai ser negligente em relação à necessidade de limite. Agora, quando é uma pessoa muito intransigente, muito autoritária, muito agressiva, com humor instável, uma pessoa arrogante, uma pessoa com traço narcisista, muitas vezes, ela pode acabar pecando pelo excesso do limite. Então, ela vai ser uma pessoa autoritária, ela vai passar um limite que vai gerar, na verdade, ansiedade, medo, uma resposta totalmente desadaptativa. E tanto aquele ambiente, composto pelos cuidadores, que ele nos é negligente, quanto aquele ambiente autoritário, ele suprem a necessidade emocional de limite, de uma certa forma, mas suprem de forma disfuncional. E essa forma disfuncional de desenvolver o limite na infância vai repercutir na nossa vida adulta, causando, muitas vezes, desajustes na necessidade de autodisciplina, a necessidade de autorresponsabilidade. Então, quando o adulto, ele chega, por exemplo, na terapia e ele não tem autodisciplina, de uma certa forma, a terapia do esquema vai fazendo uma reparação parental aqui, parcial, limitada e tudo, mas a gente está olhando para como, quais são as referências que essa pessoa tem do limite. Só que agora, o limite, ele não é mais comunicado externamente. É a pessoa que tem que ter alguns direcionamentos, alguns valores, alguns princípios, para que ela seja tanto a pessoa que cria a regra, quanto a pessoa que cumpre a regra. Então, se ela criou a aversão, por exemplo, do cuidador que é muito autoritário, ela vai internalizar uma resposta aversiva, uma dificuldade de obedecer uma regra. E se ela foi negligenciada em relação a isso, ela pode ter dificuldade para simplesmente criar a própria regra. Então, a gente faz as devidas adaptações aqui na terapia, tá? Mas então, em resumo, se você hoje é um adulto, sente que tem muita privação de autodisciplina, de autorresponsabilidade, e reconhece na sua história que a necessidade emocional de limite pode ter sido negligenciada, pode ter sido comunicada com uma agressividade, pode ter sido muitas vezes instável, né? Aquele pai, aquela mãe que uma hora é superprotetor, fica te bajulando, fica querendo ter uma relação simbiótica de colagem e tudo, depois já tem um pico ali de raiva, uma instabilidade no humor, uma agressividade, não sabe tolerar frustração, já reage mal, já fica te punindo, muitas vezes é agressivo até fisicamente, enfim. Então, você talvez tenha aqui uma percepção disfuncional, distorcida do que é um limite saudável e, portanto, você pode acabar fazendo aquilo que, reproduzindo aquilo que na terapia do esquema é chamado de um modo de pais hipercríticos ou até punitivos internalizados. Se você tem na sua memória que quando você era criança o seu pai ou a sua mãe eram arrogantes com você, críticos, autoritários, hoje, talvez você não precisa mais que alguém seja crítico com você, você mesmo se pune de forma desajustado. Você mesmo é autocrítico, você mesmo tem um padrão disfuncional, padrões muitas vezes inflexíveis de cobrança, de expectativa sobre o seu resultado, sobre a sua performance e isso causa um desajuste porque a pessoa fica tão ansiosa, tão apreensiva, ela fica tão receosa de que ela não pode ter um desempenho abaixo daquela expectativa que ela não tem motivação, não tem autoconfiança muitas vezes para arriscar. Ela fica num padrão evitativo, num padrão de inibição, com uma crítica extremamente elevada, com um grau importante de ansiedade muitas vezes e não consegue ser produtivo. Então, concluindo aqui esse vídeo, se você hoje tem prejuízo no seu nível de autodisciplina, de autorresponsabilidade, o primeiro passo que eu recomendo é avaliar como que você recebeu a necessidade de limite, tentar identificar esses critérios que eu mencionei, então, se o limite faz sentido, lógico, se o limite foi comunicado com gentileza, com amor, com afeto, se você tinha liberdade para se arriscar, para se expor, para arriscar novos comportamentos e como que isso é hoje na vida adulta. Você consegue reproduzir aquilo que era saudável na infância, hoje na vida adulta, ou se está reproduzindo algo que não era tão saudável assim, quais as mudanças que precisam ser feitas. Se por acaso você não consegue desenvolver isso sozinho, então, procure um suporte terapêutico, com alguém especialmente que trabalha com a terapia cognitivo comportamental, com a terapia do esquema, ou preferencialmente com ambas, e, sobretudo, de uma forma bem simplista, se quiser dar um primeiro passo, tentar, sem um suporte de terceiros, tente fazer um ajuste do grau de expectativa que você tem em relação às tarefas, em relação às demandas da rotina, com a auto-percepção que você tem. Se você se percebe incapaz e tem uma expectativa muito elevada, você paralisa, você não consegue realizar. Se você se percebe extremamente competente e tem uma expectativa muito baixa porque não quer ser frustrado, você não tem motivação porque aquilo parece entediante. Então, a sua expectativa e a sua cobrança tem que ser grande o suficiente para gerar entusiasmo, gerar interesse, mas tem que ser apropriada o suficiente para não gerar insegurança. E isso, a gente consegue auxiliar também com a própria terapia cognitiva caso você tenha algum desajuste nesse sentido. Eu vou deixar aqui ainda mais duas recomendações. Eu gravei recentemente um vídeo sobre como desenvolver hiperfoco. Então, você que tem eventualmente prejuízo na autodisciplina pode precisar de técnicas para desenvolver hiperfoco na sua rotina. E também vou deixar aqui na descrição um e-book que eu tenho algumas técnicas ali para você criar uma rotina que seja mais produtiva também. caso você queira dar um primeiro passo, queira algumas instruções, eu tenho ali nesse e-book tabelas, uma série de informações bem práticas, bem fáceis de você aplicar. Considere, então, adquirir esse e-book e dar esse primeiro passo e, assim que possível, também busque um suporte profissional individual porque vai te ajudar muito. A gente tem que sempre olhar para essas necessidades emocionais que compõem a nossa personalidade, porque, embora a gente não consiga corrigir diretamente coisas que foram muitas vezes desfuncionais na nossa infância, a gente consegue olhar para as consequências disso e mudar a nossa forma de enfrentamento no presente. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau.